Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um addon aqui no canal Hoje eu quero tá trazendo então, mano, a review aí do Minecarts Addon Que é um addon que saiu faz duas semanas Inclusive eu trouxe ele ontem na lista de top 10 addons Quem quiser ver, cara, tem bastante addons legais E basicamente esse aqui foi o que chamou bastante atenção por conta da qualidade dele A gente vai ter aqui 7 novos Minecarts, isso tudo bem? E você também vai ter alguns componentes que você vai poder colocar E eu quero explicar com vocês o que cada um tem de função É um addon bem legal, é pra quem quiser tá explorando, minerando e até atacando, mano Porque a gente vai ter aí um dos Minecarts que tem até 4 ataques diferentes Sem mais enrolação, mano, deixa seu like aí se você gostar do vídeo e bora lá Seguinte, eu vou mostrar esse primeiro aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o craft E aí eu vou mostrar a função de cada um, beleza? Mas inicialmente a gente vai ter esse aqui que é o Reliente, tá? É um Minecarts que você vai estar usando pra fazer os outros E algo que todos eles têm na parte de trás é o motor deles, tá? Que a gente vai estar usando aí alguns blocos de carvão, lava e outras coisas que eu já mostro Ele não tem função nenhuma a não ser andar Lembrando que eles não precisam de trilhos pra você tá andando Aí a gente tem esses gêmeos aqui, né, mano? Que são um pouquinho diferentes O primeiro aqui só tem a lanterna normal Ele vai servir pra tá iluminando, é um Minecart mais pra você tá explorando Tá? Uma missão de reconhecimento, podemos dizer assim E o negócio legal é que tem até alavanca aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mano, mas tem dois controles aí É um negócio bem louco E aí a gente tem o armão dele que é um pouco mais legal Porque ele vai estar, então, usando a tocha da alma E lá no Nether, mano, ele acaba espantando os Piglins Porque eles têm um certo receio aí dessa luz, né? E vocês podem ver que ele tá sugando almas dos seres em volta, né? Apesar de só ter eu aqui, ele não faz isso comigo Mas com os mobs ele faz e dá um efeito de fraqueza aí Então é bem legal ficar dentro de três blocos aí as entidades ficam mais fracas O próximo que a gente vai ter aqui é o famoso rebocador, tá? Ele vai servir, não é pra tá minerando, tá? Mas sim pra tá repocando os mobs que estiverem na sua frente O dano é bem considerável E o legal é que, tipo, se você tiver passando a milhão, mano E um mob estiver na sua frente, ele pode agarrar aqui O desenvolvedor falou que tem uma animação até de sangue, mano E, tipo, você vai ter que dirigir na água ou na chuva pra tá limpando A gente vai tentar observar isso aí É um pouco cruel, cara, mas de qualquer maneira é a função desse minecart O próximo que a gente tem, né? Como vocês podem observar, tem um baú Então a função dele é realmente pra tá armazenando itens E o legal é que se eu chegar perto aqui, ó Ele abre, mano É legal pra caramba as animações O criador botou bastante qualidade O próximo que a gente tem aqui Aí sim, mano, a gente já tá falando da parte de mineração Porque esse carrinho, ele tem aqui Tanto a broca na frente dele Que a gente pode até, ó Ficar no shift e clicar Ah, é Tá sem combustível ainda, tá? Mas se você ficar no shift e clicar Acaba ligando Daqui a pouco eu mostro pra vocês Ele tem iluminação dinâmica também Então essas tochas, elas servem pra iluminar Independente do lugar que você for E é um minecart interessante Porque ele me dera blocos Como cascalho, areia mais rápido Aí, mais blocos com pedra E alguns outros blocos Ele demora um pouco mais Obsidian, blocos de diamante Ele não quebra, infelizmente Beleza? Nem abre de rock, né, cara? Diga-se de passagem E aí, a gente tem esse minecart Que não, cara Não tem uma aranha dentro dele Mas, de qualquer maneira Ele é o carrinho que a gente vai tá usando Pra tá atacando as entidades Assim como essa aranha Aqui dentro, cara Não tem como ele tá virando Senão ele vai se autodestruir, né? Mas a gente vai ver os quatro ataques dele Daqui a pouco E uma coisa legal Que você vai tá podendo craftar também São esses componentes aqui, né, cara? Tem um minecart normal Pra tá carregando um jogador Ou então um mob E tem um minecart aqui Com um baú, né, cara? Você pode tá vendo aqui o slot Também tem o baú duplo Que, na verdade, são dois baús, tá? Não é um baú duplo Duplo, são dois baús A gente também vai ter aqui Um com funil Sim, cara Funciona aí Essas gambiarras E a gente também tem aqui Um carrinho com ATNT Que se sofrer dano Ou se cair de grandes alturas Acaba explodindo E também, mano Tem aqui um que serve Pra tá transportando Duas entidades ao mesmo tempo São componentes Que você vai tá pegando o item Aí, ficando no shift Clicando com os carrinhos Que vai tá equipando automaticamente E agora a gente tá aqui Na mesa de craft Pra mostrar com vocês O craft de tudo, tá? Inicialmente, então, mano O carro básico que vocês vão ter Que tá craftando É o Reliante, né? Como foi pra vocês Que é um Minecraft normal Ele não tem nenhuma função A não ser realmente andar E, basicamente, ele é um Minecraft Que você vai tá usando Pra fazer todos os outros, tá? Primeiramente, mano A gente tem o Chestnut aqui Que seria aquele Minecraft com baú Vocês podem ver que o Craft aqui É o Reliante, né? E aqui um baú Três pepitas A gente pode tá craftando O próximo que a gente vai tá fazendo aqui É o Lumine Que vocês podem ver Que a gente precisa aqui Só do Reliante De uma corrente Da Lanterna Normal Assim como o seu irmão aqui Que a gente vai tá Só mudando aqui A Lanterna da Alma Já são três E aí, mano A gente precisa fazer Uns componentes especiais Pra craftar os outros itens, tá? Primeiramente, aqui a gente tem O Groundbreaker, né? Que seria, então Responsável pela mineração A gente precisa fazer Esse drill Se você vier aqui Digitar drill O que você vai tá usando Pra craftar É basicamente Aqui, mano Cinco ferros Um bloco de ferral Tudo, né, cara? E a gente vai tá usando Um diamante O custo-benefício É muito bom, tá? Então eu recomendo Que vocês façam aí E aí, basicamente Vocês podem tá fazendo O Groundbreaker Beleza? O próximo carrinho Que a gente vai tá fazendo Aqui Seria, basicamente O que a gente pode tá Rebocando os mobs, tá? Que é o Rimmer Shovel Minecar, tá? Pra fazer A gente precisa do Spike Shovel Então Eu vou colocar aqui Shovel Vocês podem observar A gente vai tá usando Três ferros E três pepitas Fazendo isso aqui Você já pode tá Craftando aí Rimmer Shovel, ok? E o último carrinho Que a gente vai tá fazendo É o Shooter, tá? Que seria basicamente O que vai tá tendo Quatro ataques diferentes E pra isso Você precisa aqui, ó Fazer a Shooter Gun Que seria esse item Que você usa Seis ferros Uma redstone E um ejetor, né? Bom, fazendo isso aqui A gente vai ter acesso Então a Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ainda falta um carro, cara E esse carro Que tá faltando aqui Na verdade é só O Reliante, né, cara? Aqui eu acabei fazendo As contas erradas Mas, né, tirando o Reliante Então a gente vai ter Seis carrinhos aí Com funções únicas E agora a gente vai ver Aqui como é que isso funciona Bom, o componente básico Aí pra tá ligando Todos esses carrinhos É a alimentação aí deles, né, cara? Você vai tá usando Então alguns combustíveis Diferentes Se você quiser, mano Que dure bastante tempo Aí a carga de energia, né? Você pode tá usando O balde de lava O bloco de alga Ou então aqui O bloco de carvão, beleza? Mas se você quiser Que não dure pouco tempo Tá com periguação de gastar E você pode tá usando Um carvão Um pão em chamas Ou então Uma tábua de madeira É só você ficar no Shift Aí E clicar pra interagir Ó só Vai ter um som E vai começar a fazer O barulho então De queimando combustível É legal, cara Esse motorzinho aqui O sistema que o cara fez E de qualquer maneira A gente vai falar Sobre o próximo recurso aí, né? Porque quando você Tiver explorando Talvez o carrinho Sofrerá dano aí, né? Cara, caia em fogo Ou alguma coisa Então vocês podem ver Que a gente tem aqui O mesmo tipo de carrinho Só que esse aqui, né? Já tá mais desgastado Inclusive a animação Parece com a do Iron Golem, né? Se você quiser Aí tá consertando ele Você vai tá usando Aqui a barra de ferro Mais uma vez, né, cara? Fica no Shift Clica aí, ó Uma vez, duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Cinco vezes, cara Foi necessário Pra eu estar reparando ele Lembrando que o dano Que tava ali Acho que era o máximo, cara E tem uma coisa legal também Que a gente vai ver agora Bom, essa aí então É a animação de explosão dele Não é tão dramática assim Mas de qualquer maneira Se é legal, né, cara? Se esse aqui Que tá com tipo combustível Tivesse uma explosão Um pouco maiorzinha, né? Também Acho que eu vou dar Uma dica pro criador Fazer isso aqui Bom, e outras coisas aqui Primeiramente É que a gente tem A possibilidade De tá colocando uma corda Aqui nesse minecart Pra tá puxando ele, beleza? Então eu posso vir aqui Laçar ele E aí eu posso tá puxando Caso acabe o combustível dele Tá? Um outro recurso Que eu não entendi direito Como é que funciona Mas que de qualquer maneira Também tá presente É que o criador falou Que esse carrinho aqui Ele pode tá puxando Os minecarts comuns Do Minecraft Mas como que faz isso? Eu não sei, beleza? E uma outra coisa Aqui também É que tem uma animação Personalizada Quando você for subir Grandes degraus Aí, né, cara? Então, dependendo Do terreno que você tiver O carrinho vai até Sofrer uma inclinação Beleza? Então vamos subir Ali, ó Dá um liga Ó, a animação aqui Passou bem rápido Mas de qualquer maneira É bem legal aí Em primeira pessoa também Porque dá pra gente Observar que Não é uma ação reta Então o negócio Fica um pouco mais fluido Não tão fluido Quanto agora, né? O carrinho entrou Dentro ali do quarto, cara Mas de qualquer maneira, mano Agora a gente vai tá vendo Aí então Cada função individual Dos carrinhos Beleza? Bora lá Então o reliante, né, cara? Ele é basicamente Um minecart comum Que você pode estar usando Pra andar aí Por qualquer canto Vocês vão ter uma experiência Parecida na questão de andar Com todos os outros carrinhos A gente tem o minecart Com a lanterna Que você vai tá usando Então pra tá Explorando os lugares Se você ficar no shift Teragir Você pode tá ligando Ou desligando a lanterna Como eu disse É um carrinho aí Que você vai tá usando Pra fazer missões de reconhecimento O próximo carrinho então É o soul lantern minecart Que seria então O carrinho que você pode Tá usando pra ir lá Pro nether, mano Ele espanta os piglins Por conta aí Da chama da cor azul E ele também vai tá dando Aí um efeito De fraqueza, né? Cara, absorvendo as almas Dos mobs No raio de 3 blocos É bem útil Pra você tá Tendo um pouco mais De segurança lá no nether E uma outra função É que diferente Dos outros carrinhos Esse carrinho aqui Se estiver andando Em cima da areia da alma Ele não desacelera Até porque ele tem O encantamento Da velocidade das almas Nas rodas dele Cara, o criador foi criativo nessa Aí a gente tem O spike shovel minecart Que seria então O carrinho que Você vai tá usando Boa parte, cara Pra tá rebocando os mobs Na tua frente Principalmente em raid, né? Cara, que vem bastante mob Ele tem então Essa espécie de pá Na frente Que você grafita E dá dois corações E meio Aí por ataque, né? Uma coisa legal aí, né? Que os mobs Podem ficar presos Se você Dirigir muito rápido Em direção a eles E a vítima vai ser Arrastada aí Vai sofrer dano constante Tem até animação Como foi pra vocês Aí de sangue, né? Cara, que Se não for tão violento Mentira, vou mostrar aí Pra vocês que é de boa E se você quiser, né? Limpar o carrinho E da pá Você tem que dirigir Em direção a água Ou em direção a chuva E aí a gente tem O Chess Mine Car, né? Cara, que seria então O carrinho com um baú É bem legal, cara A textura pra falar a verdade E você pode tá usando aí Pra tá transportando Seus itens Infelizmente Ele não pode Aí, cara Você colocar um funil Embaixo ou em cima dele Pra tá fazendo A transportação Ou a alocação De itens aí Dentro dele Infelizmente, né? Aí a gente tem então O Drill Mine Car Que seria então Um carrinho que você vai tá usando Pra tá indo lá Pra as cavernas Pra tá minerando Alguns blocos, né? Você pode tá minerando Blocos com pedra A Blackstone também Que você é a pedra negra De maneira mais lenta aí Do que se você fosse Minerar a terra Ou gravel Mas ainda assim É bem rápido, tá? Ele não pode tá minerando Blocos extremamente Duros, né? Como Obsidian Badrock O bloco de minério De diamante Mas de qualquer maneira Até ele pode tá dando Dando nos mobs Se aparecerem na frente, cara Dá três corações Aí por ataque E também, né, cara Até a questão de você Poder ligar ou desligar Essa pazinha Então pode poupar Aí o dano nos mobs Em algum tempo E também aí Se você ficar minerando Blocos que são Muito duros aí Por tipo 12 segundos Vai ter que dar um cooldown, né, cara? Porque a máquina Vai esquentar aí Então vai ser um cooldown De 5 segundos Mas depois você pode tá Minerando novamente E aí a gente tem O Shooter Mine Car, né? Que seria então Essa entidade Essa entidade, né? Esse Mine Car Que você pode tá montando aí Tem um canhão Se você, cara Quiser aí Tá alterando os modos Você vai ter que ficar No Shift Clicar Tem até um som aí Pra tá observando A mudança Bom, o primeiro modo Que a gente tem aí Seria então O Moorshot Triple Arrows Que você vai tá atirando Você não, né, cara? O carrinho vai tá atirando Três flechas Ao mesmo tempo E não precisa necessariamente Você tá dentro dele Beleza? Ele sozinho aí Já faz o trabalho Mas você dirigindo, cara Dá uma segurança Um pouco a mais E até um pouco mais De dinâmica, né? Se você quiser Trocar o modo Pro Framethrower, né? Que se ele então Lança chamas Aí o bagulho vai ficar louco, tá? Esses dois primeiros ataques aí Eles são bem rápidos mesmo Não tem um cooldown tão grande Mas esse último aí Eu não recomendo que vocês Utilizem nas florestas, né, cara? Porque aí vai ficar Um pouco difícil De controlar o incêndio, né? A gente tem o Cannon Ball, né? Que seria o modo Que vai tá atirando Uma bola de canhão E pode destruir o terreno Assim como uma TNT, tá? E a gente tem o último ataque Que é o Míssel Que assim como o último Eles demoram um pouco mais Pra serem executados, tá? E como a bola de canhão também Isso aqui acaba Destruindo o terreno E basicamente Demora um pouco mais Pra carregar, né? Bom, e só falando Sobre os vagões Que a gente tem, né? Que eu já mostrei com vocês No começo Basicamente aí Se você quiser equipar eles No Minecart Vocês tem que Craftar o item, tá? Se você estiver mexendo No criativo Vai ter o spawn dos mobs lá Se você clicar com o spawn Do mob no Minecart Não equipa, tá? Tem que ser o item E basicamente Então você pode estar equipando E usando as funções De cada um, beleza? Não é nada difícil Então não tem muito O que se falar E o legal é que você Acaba não perdendo de vista Esses vagões aí Porque eles se teleportam Perto pro Minecart Que eles estão Meio que acoplados aí Uma distância de 14 Ou 15 blocos aí Então realmente Você acaba não perdendo Seus itens durante a viagem Cara, imagina que triste Mas é isso aí pessoal Eu realmente espero Que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Se você gostou E quer baixar o addon Tá aí na descrição Se você não sabe Como é que instalar addons Na versão 1.18 Já que esse addon É pra ela, né? Tem tutorial aí na descrição Também Acima do link de download Beleza? Sigam o criador, cara Porque isso aqui É um addon Que você não vê Com muita frequência Que tem bastante qualidade Mesmo Mas de qualquer maneira Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado A todo mundo Que viu esse vídeo até aqui Tamo junto Valeu